E aí galera do Caçadores Cult, beleza? Mais um vídeo aqui, de novo mais uma coleção que eu vou mostrar pra vocês E dessa vez eu vou mostrar os filmes que eu tenho na minha coleção do Arnold Schwarzenegger Difícil falar esse nome, fala que não Se você não é inscrito, se inscreva por favor, já deixa seu like aí Que depois da vinheta eu vou te mostrar pra vocês os filmes que eu tenho na minha coleção do Arnold Schwarzenegger E quem me pediu pra trazer essa coleção foi o Márcio Rossi Então roda a vinheta O primeiro filme que eu tenho na minha coleção do Arnold Schwarzenegger Como vocês sabem eu sempre vou mostrar em ordem cronológica É um dos primeiros sucessos do Haroldo e Schwarzenegger Que é o Conan, o Bárbaro Esse filme aqui é de 1982 e foi o que fez o Schwarzenegger ir pro Estelato naquela época É baseado no personagem de histórias em quadrinhos também E é um filme bem legal, marcante né meu Ó gente, Arnold Schwarzenegger tem muito filme aqui Então eu não vou mostrar detalhes porque senão o vídeo vai ficar longo, beleza? O Arnold Schwarzenegger lançou vários outros filmes né Fez outros filmes no caso né Entre o primeiro e o segundo Conan Mas o que eu tenho na minha coleção aqui Em ordem cronológica é o segundo Conan, beleza? Esse aqui é o Conan O Destruidor É de 1984 Então tipo assim, é dois anos só Ele lançou um outro lá, eu esqueci o nome agora Mas meu, o Conan tá aqui Eu tenho a duologia e eu quero ter o remake tá De 2011 Ainda em 1984 O Arnold Schwarzenegger participou do primeiro Exterminador do Futuro E gente, eu tenho esse box aqui ó Que vem os quatro primeiros Exterminador do Futuro né Que é a quadrilogia, que tá o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, beleza? Eu não vou mostrar muitos detalhes aqui Porque eu tô preparando um vídeo Só mostrando os filmes do Exterminador do Futuro, beleza? Ah, e já que eu tô falando de Exterminador do Futuro Eu vou mostrar esse daqui também né Que é o Exterminador do Futuro Gênesis Eu tenho cinco filmes do Exterminador do Futuro Pra mim só falta esse último do ano passado né Que lançou Eu sei que ninguém gosta Mas eu quero ter pra ter a coleção completa tá Esse daqui é o último filme em ordem cronológica Que eu tenho do Arnold Schwarzenegger aqui na minha coleção, beleza? Então como eu já mostrei Exterminador do Futuro Agora eu não vou mostrar mais Exterminador do Futuro Agora em 1985 Tem esse clássico aqui Que é o Comando para Matar Ah, e se dispensa apresentação né véi É os filmes Burukutu que o Schwarzenegger fazia né véi E esse filme aqui é marcante também né véi O Comando para Matar E recentemente virou um meme de um filme desse aqui Que ele tá com coisa que eu vou mostrar aqui ó Esse negócio aqui ó Os pessoal tava colocando essa fotinha aqui Atrás do celular Daquele celular que tem quatro câmeras sabe Aí fica uma câmera com cada coisa aqui dos celulares véi Ainda em 1985 Tem esse aqui que é o Guerreiros de Fogo Sim é em DVD Lite Eu nunca achei isso daqui em DVD em Amarei Um dia eu vou comprar Amarei para pôr meus DVD Lite Beleza? Mas isso daqui é o DVD Lite novo tá gente? Vou até abrir aqui para vocês verem a fotinha que tem ó Vem aqui uma imagem aqui ó Será que quando eu comprar o Amarei disso daqui? Eu vou cortar isso daqui para ser como se fosse os cards Tipo coleção da obras-primas do cinema ou da Versátil Tá ligado? É isso Da hora esse filme aqui tá? Tem a mesma pegada do Conan o Bárbaro Tanto que por muito tempo eu achei que os Guerreiros de Fogo Era uma espécie de continuação do Conan o Bárbaro Entendeu? Mas aí eu descobri que não era o Conan Na verdade assim Quando você é pequeno você não percebe o nome dos personagens direito né Então tipo assim você vê o Arnold Schwarzenegger lá tá vestido como o Conan né meu Eu sempre achei quando criança né meu Que era o Conan no Guerreiros de Fogo tá? Vamos para o próximo vai Agora em 1986 tem esse aqui ó Jogo Bruto Também é outro filme Burukutu dos anos 80 Também é desses ação bem açãozado mesmo né velho Aqui também tem uma arte aqui ó Que da hora Meu eu tô gostando desses DVD Lite assim beleza? Pena que vai acabar né Tem lojas americanas aí que tá parando de vender DVD Agora vamos para 1987 Que tem mais outro clássico do cinema mundial Que gerou uma franquia de sucesso Que é o Predador E sim o primeirão de todos cara Esse daqui é famoso pra caramba É o Predador Eu dava medo Eu tinha medo desse filme quando criança né E meu Aquela cena lá que ele se veste de lama O papá se veste de lama Ele se suja de lama pra tentar matar o Predador Meu Nossa eu já tô contando o final de novo Alerta de spoiler Eu não vou dar spoiler de nada então Tá bom Filme de 30, 40 anos atrás velho Se nunca assistiu Assista velho É muito da hora tá Em 1990 O Schwarzenegger lança Um Tira no Jardim de Infância Esse filme aqui meu É Também dispensa apresentação né Passava direto na sessão da tarde Muita gente com certeza assistiu esse filme Na sua infância ou juventude Marcou a sessão da tarde Esse filme né E por curiosidade a escola desse filme aqui É que os caras usaram de inspiração Pra fazer o Silent Hill Entendeu? Ainda em 1990 O Schwarzenegger fez mais uma ficção científica Que é muito da hora Que é esse aqui ó O Vingador do Futuro E meu Esse aqui é top também velho Lembra aquele vídeo do Michael Douglas Que eu falei do diretor Polver, Polver, Polver Alguma coisa assim Então é o mesmo diretor do Instinto Selvagem Fez esse filme aqui Viu gente Então tipo assim Procure a filmografia dele Já tô falando já de novo É o Polverhoven Verhoven Não Da hora esse diretor E da hora esse filme aqui Filme muito marcante Eu não tenho o remake Eu não gostei do remake Eu não gosto de falar que eu não gostei das coisas né Mas eu gosto mais do clássico Mas se eu achar o remake por apenas um real Vou comprar com certeza Agora vamos para 1994 Com mais um filme marcante da Sessão da Tarde Que é esse aqui ó Júnior É aquele filme lá que o Arnold Schwarzenegger fica grávido Se fosse lançado hoje em dia ia dar um maior bafafá né Mas é divertido gente O povo gosta de problematizar né Mas assistam Finge que é ficção científica Isso daqui não é mundo real gente Para de ficar enchendo saco da ficção velho Ah caçar saco Ah não Da hora esse filme tá Dá pra tirar umas risada dele O Danny DeVito aqui Como ator tá muito bom E a Emma Thompson também Tá muito boa aqui também Esse trio aqui nesse filme tá demais Eu não vou dar spoiler tá E em 1996 Mais outro filme de comédia Estrelado pelo Schwarzenegger Que é isso aqui ó Um herói de brinquedo cara Esse filme aqui Tem várias curiosidades dele né O primeiro que é esse ator mirim aqui É o mesmo que fez o Anakin Skywalker No primeiro assim Em ordem cronológica né O Star Wars 1 Com a ameaça fantasma É ele aqui Esse pequenininho aqui Fez Acho que dois filmes só Sofreu bullying e parou É um filme divertido gente Sempre passa em época de Natal Nas TV fechada né Porque faz tempo que a Globo Não passa esse filme aqui né Nem a Globo Nem a TV aberta em geral né E é um filme divertido velho Depois que eu assisti esse filme Eu queria ter um boneco do Turbo Man velho E outra curiosidade Nesse filme aqui também Que por um bom tempo da minha vida Eu achei que ele tava ultra raro velho Tanto que no mercado livre Na época os caras Mais barato que eu tinha achado Era R$40 conto nesse filme aqui E por fim eu peguei ele Numa promoção da EW Mix Eu paguei acho que só R$7,90 Na promoção velho Então tipo gente Não fiquem só no mercado livre Eu falo isso direto né Vão em outros sites Beleza É isso Um herói de brinquedo de 1996 Da hora Ainda em 1996 Eu vou seguir uma ordem Clonológica aqui Mas esse DVD é duplo Eu mostrei recentemente né Que tem aqui ó Aqui ó Tem o queima de arquivo E o efeito colateral O queima de arquivo é de 1996 O efeito colateral é de 2002 O efeito colateral Assisti mais vezes né Eu sei da história dele E o queima de arquivos Eu não tive tempo de assistir ainda Que eu tô assistindo os outros Que eu comprei durante esses tempos atrás aí Que eu tô gravando No dia seguinte Que eu mostrei esse daqui Então tipo assim Provavelmente quando eu colocar Esse vídeo no ar Eu já tenho assistido Tá Mas é legal Em 1997 O Schwarzenegger fez Batman e Robin Sim ele tava nessa pérola aqui Ele era o Senhor Frio O famoso Mr. Freeze Esse filme aqui eu também mostrei Lá no filme do Coleção do Batman né Também do Joel Schumacher também Mas meu Da hora Da hora assim É divertido assistir esse filme Eu já falei Não é tão bom Quanto o Do Tim Burton Mas eu vejo esse filme aqui Como uma homenagem Ao Batman dos anos 60 Que é aquele Batman Mais galhofada Sabe Se vocês assistirem esse Batman Como uma galhofada Vocês vão gostar Eu sei Ah Batman tem que ser sombrio Tem que ser sombrio Tem também Mas Por um bom tempo O Batman foi colorido também Beleza E em 1999 Schwarzenegger fez esse filme aqui Fim dos dias Esse filme aqui Tem uma peculiaridade também Vou deixar o link aqui Ou aqui Eu sempre esqueço Do lado Da minha coleção Do Guns N' Roses E eu tenho A trilha sonora Desse filme aqui Que foi Um dos filmes Que lançou Uma música nova Do Guns N' Roses Em anos né Que o Guns Ele tinha lançado Aquele The Spaghetti Incident Em 1993 Em 1993 E ficou com um bom Hato De lançar Álbuns novos Mas só que Eles continuavam Gravando músicas E uma das músicas Que eles gravaram Foi exclusivamente Para esse filme aqui Chama Oh My God Tipo assim Não foi lançado Em nenhum CD Do Guns N' Roses Nenhum CD oficial Porque as vezes Deve ter aquelas Coletâneas Lá da Radar Records Que deve ter Mas não sei Mas Se você quiser Ter a música Oficialmente Em mídia física Vai ter que ser No CD Desse filme aqui Que é o O fim dos dias Que é o End of Days Em inglês Beleza Agora vamos Para os anos 2000 Esse daqui Eu vou mostrar Duas vezes Aqui Porque eu tenho Ele em Blu-ray Também Depois eu achei Em DVD Eu comprei Ele em Blu-ray Primeiro Vocês viram Quando eu comprei Se não tiver O card Aqui em cima Que eu falei Já o Eu vou deixar O link Na descrição Esse Blu-ray Eu achei Que eu nunca Ia achar O DVD Desse filme E por fim Eu achei O DVD Bem depois Depois de meses E tipo assim Eu vivia Pesquisando Esse filme No mercado livre O DVD Estava muito caro No mercado livre Então eu achei O Blu-ray Numa promoção Da Vídeo Pérola E acabei comprando E o DVD Eu comprei Depois Agora eu vou mostrar De 2010 Agora Que é Os Mercenários Ele tem um papel Pequeno Ele aparece Só em uma cena Tem poucas falas Aqui Mas ele está Nesse filme Então eu não sei Ah Vou mostrar Eu não mostro Se eu não mostrar O pessoal fala Ah eu vi Quando você adquiriu Os Mercenários E tinha lá Então dessa vez Eu vou mostrar Porque ele está Porque ele está Aqui uma pequena cena Tá Os Mercenários E ele tem mais destaque Nos Mercenários 2 Eu gosto desses Mercenários Aqui Porque eles juntam Todos os astros Dos anos 80 90 Em um filme só É da hora Eu acho legal A história Não tem história Nenhuma Mas tem muita ação E esse filme Aqui é de ação Então tipo assim Se dane o roteiro Eu quero ver Ação Quero ver Briga Quero ver Nos filmes Tá Na vida real Não Só nos filmes Que é ficção Tá Porque a vida real Eu quero paz E em 2013 Arnold Schwarzenegger Faz esse filme Aqui ó Rota de fuga Com o Sylvester Stallone Também E nesse aqui Ele é um personagem Com um papel Quase que principal Né meu O personagem principal Desse filme É o personagem De Stallone Mas o Schwarzenegger É o coadjuvante Lá né meu Então tipo assim Os dois tentam fugir De uma prisão Lá Que eles não sabem Onde estão E é muito da hora Porque os caras Usar a cabeça Lá E meu Assistam esse filme Aqui Tem muita estratégia E por fim Em 2015 O Schwarzenegger Tá nesse filme Aqui Que é os Mercenários 3 Mercenários 3 Ele também Tá num papel Pequeno aqui Mas ele aparece Mais também Né Então Ele tá aqui Também Esse eu achei O mais fraquinho Da franquia Mas eu acho Bem da hora Ele também Eles tentaram Mudar o elenco Tudo E no final Eu achei Ah vai mudar O elenco Não vai Não vai ter Maior graça Porque o elenco Principal sumiu Da metade Do filme Aí no final Junta todo mundo Todos os 3 filmes Pra dar um clímax A mais Eu acho legal Isso Essa franquia Os mercenários Eu acho legal Porque o primeiro filme Tem meia dúzia E é muito da hora O segundo Aumenta esse número No terceiro Aumenta ainda mais Eu acho da hora Isso É isso Essa é a minha coleção De filmes Do Arnold Schwarzenegger Eu vou finalizar o vídeo Por aqui Podem dar sugestão De mais atores Mais diretores Mais franquias Que vocês querem Que eu traga aqui Que eu vou trazer Eu demoro um pouquinho Mas eu trago Beleza Vou finalizar o vídeo Por aqui Muito obrigado A todos E por favor Se inscrevam Deixa seu like Eu preciso muito E até uma próxima Galera Falou